Um papo? É fofoca, não é? Ah, um papo. Ah, parto. Ah, tá. Tá bom. Ahn... Deixa eu ver. Mano, vocês capotaram o carro, velho. Quando você foi no hospital, quer dizer a Margot fazer isso, se eu não tiver? Peço. Você fala assim, ah, eu preciso de uma... Opa, dá pra poeira, então. Toma no cunho, hein. Vou dar uma essa porra desse capoeira. Não, tá rindo. Só dá trabalho, temor que essa porra dá trabalho, mas tá bom. Oi, gente. Tá bom, vou falar com ela, pode ser? Hã? Eu vou falar com a Margot. Tá bom. Quanto que tá, PT? Vou deixar o lugar, vai que você tá. 3,99. Tô falando sério, quanto que é, PT? 19, eu acho. 19 ou 23.